Não tá aí. Ah, não. Agora foi. Agora foi, agora foi. Agora voltou. Agora sim. Então, salve, galera. Tem alguns problemas aí, mas estamos de volta. Vamos começar já aí. Deixa eu só mandar aqui no grupo do Apenneira. Cadê? Passou? Passou. Passou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O? O que é? O que é?